E não o cantor que toca bateria, então me adoe. Caso, Caso é o paparote. Cantor, cantor é o paparote. Cantor é o paparote, mas a gente diz. Vai dizendo e vocês ouvindo. Com muita paciência. Como é? Grande Hotel. Vai. Viu você? Tais vendo aí? Olha só. Só pediu que é música do Chico no arco, né? É, só que é música do Chico. Peraí, eu quero saber. Vocês compraram meu disco? Sabem onde? Eu ainda não recebi essa grande... Eu ainda não recebi nada do montar na cadeira. Eu ainda não recebi essa grande... Eu ainda não recebi essa grande... É que não virou o trimestre. É, mas os trimestres deles recebem. Que ano em ano. É de três em três anos. Com sorte. Às vezes até recebe com o tempo, senhor. Tem coisa que pinga lá, depois você não sabe o que eu ver. Pois é, mas é assim mesmo. A gente vai viver, vai passando, né? Porque a gente passa e as coisas ficam. É isso. Com sorte. Pode aplaudir que eu não fico a possível. Eu só tenho a agradecer, você vê. Menino, é um menino. Eu não vou ter um filho assim. Na próxima. E agora já não vai dar mais. Fechou. Já tem o último tiro na galuxa de alfrentar. O último tiro na galuxa de alfrentar. Acertei no alvo, né? Não tá de todo mundo também para nós, né? Não, olha, se melhorar a estraga, não mexe, não deixa. Deixa do jeito que tá. Igual aquele refresco que o Guariano fez uma naranjada. E botou quatro dedos de açúcar. Ela falou, como é que eu sei que você vai? Não mexe, ele não mexe. Ele falou, não tem o trabalho de mexer. Bom. Bom, 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 bom. Vamos lá, vamos com a gente. Chega de conversa. Jogar o lugar só fora. Sei lá, se porra, aí você tá de conversa. Se porra, aí basta de conversa, viu? É, tá de conversa, viu? A gente tem que interagir. Segura a câmera. É? Vamos cantar o dia que morro desse dia. Tá certinho. Vamos colocar a palma. Mônica Guilherme e Paulo César Guilherme. Eu peço vocês a palma, parceiros. Que é muito importante. Todos os meus parceiros são muito importantes também. Pra não ir sozinho. Vocês me ajudem. Quem sabe canta comigo, que é pra ficar mais devagar o negócio. Pra mim me sentir mais íntimo. Vamos nós? Vamos, irmão. Então vamos nós mais, por favor. Quem sabe canta comigo, né? Vai ajudar eu, por favor. Pode ser, né? A unidima, né? Olha. Quem sabe canta comigo, que é pra ficar mais devagar o negócio. Quem sabe canta comigo, que é pra ficar mais devagar. O carnaval, o carnaval, o carnaval vai lembrar tempo de ver. O ensaio geral. E canta, a barra da escala será uma quadrilha. A unidima, o carnaval vai ser uma quadrilha. A unidima, o carnaval vai lembrar tempo de ver. O carnaval vai lembrar tempo de ver. E canta, a unidima, o carnaval vai lembrar tempo de ver. 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 Melhor é fazer perdover Esse povo alimia Senão todo mundo vai salvar o dinheiro Pensar que não for lugar mais mal Assim, minha prova vem de esgoto Igual o bloco, onde esgarrapado Os blocos que eu me choque Percebam os ouvidos pulados E nós chegamos, sem bloco, nove, nem princípio O princípio, a frieza do nosso olhar Já planta o medo, os picos, os picos Sobem, quem deve se afavora Pensando em se eles quisessem se vingar Escravo e não agora Vou pra morrer igual trezentos Esparta, cês duvidaram Até chegar aos trecos de orelha Elas carcam e agora é sério Não faz vontade de ler carteira, não Cê ainda acha que a guerra mesmo É no Afeganistão Seu rato se camufla Roupa da cor da Babilônia Quadrada, cromada, brilhando mais do que autônia Eu fui o chão de alma vazia Um ranço, tudo confuso De capuz, cabeça baixa O último banco no pulso Reprimindo o ódio Procurando a razão pra viver Problema pra nós, não é morrer foda Eu fui ter um povo De capuz, cabeça baixa Só a capuz, favela Pois tanto a miséria sou E a passarela Eu já tinha visão do local A de Manaus Vai ser uma vida só Uma só aquele Quem vai ser jurado Ninguém gostaria Que desfile a se louvar E tem um animal Não tem um local oficial Nem um treino Nem um animal Nem a humanidade Que bom é saber melhor Sabe a força desse pessoal Sabe melhor É o poder Mas se for uma alegria Se não for todo mundo Vai salvar no dia Que um novo PC De novo No canal Vai ser o poder E um novo mundo O cara Os que nem criam Não é que não canta Só quem canta é músico Música é que sabe cantar Principalmente o compositor Que sabe que a sua música E canta a sua música Sim senhor Eles são os melhores cantores, são os compositores que eles sabem que fez. Tá tudo na responsabilidade deles. Tá bom, vocês é quem vão julgar. O negócio é na mão de vocês. Se for bom, é bom. Se não for bom, bate palma do mesmo jeito, mas não ganha mais, né? É certinho. Se gostar, venha. Se gostar, recomenda pros amigos. Olha, eu não gostei nada, mas vai lá que vocês... Mas a gravata é legal. Mas a gravata é legal. Como é que é legal? Muito sabor verbo. Oh, sorte. Mas e aí, compadre, vamos fazer uma coisa? Vamos, mais uma. Vamos, então vamos homenagear. Mestre Marçal. Mestre Marçal. Grande Mestre Marçal. Grande Mestre Marçal. A música chama-se Mestre Marçal. É minha de Paulo César Pinheiro e Zé Tranque. Aí sim, hein? Se alguém me bancar, eu sei me vestir. 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 E eu nasci sem saber, também com amor por esse é que aprendendo tudo E se a morte é descanso, meu bem, eu prefiro, não quero é calçado Quero mais é que o mundo se acabe, o amor que é mal, o momento fora Se alguém me levantar, se alguém me levantar, eu sei que me chego Se alguém me levantar, eu sei que me chego, não quero é calçado Se alguém me levantar, eu sei que me chego, não quero é calçado Eu sei que me chego, não quero é calçado Tu não me chamas pra festa, eu solto em erro, meu bem que me chamas O povo nunca sabe tudo, derrubar, mas quem é o dobro me matar? Vamos se alguém me matar, se alguém me matar Eu sei me mexer, eu sei me vestir, só me fazer voltar e entrar Não sabe qual é, se alguém me matar, se alguém me matar Eu sei me mexer, eu sei me vestir, só me fazer voltar e entrar Só me bater, só me bater, só me bater, só me bater, só me bater Só me bater, só me bater, só me bater Foi muito barulho para os institutos das negras Ou só, daqui a pouco a gente voa, nós começamos Foi muito barulho para o senhor das negras Aplausos Aplausos